Então, eu conheci o Cilicimol através da Zélia que apareceu na minha casa um dia e apresentando o Cilicimol para mim. Eu falei, Maria, eu estou aqui com um produto, preciso de saúde. Até ela embarguei, ela não queria que ela entrasse de casa, mas ela acabou entrando e passou para mim o CD e eu assisti o CD. Como eu tinha uma dor no meu ombro, muito forte no ombro, uma bocete crônica, eu falei, eu vou pegar, e meu marido também tem o ferno quebrado, uma dor no ferno também, né? Eu peguei, peguei aquela Cilicimol aquele dia com tanta fé que ia melhorar a saúde. Melhorei do meu ombro, meu esposo melhorou da perna também, graças a Deus. E a minha vizinha, que mora próxima, a minha, a Elaine, ela tem uma psoriasmo muito avançada, 13 anos o psoriasmo dela, mas está feito. Hoje, graças a Deus, há 20 dias que ela está tomando a água do Cilicimol, ontem mesmo tive com ela em casa. E eu falei assim, Elaine, estou satisfeita para o seu resultado, filha, mas eu dei parabéns, abracei ela, sabe? E fiquei contente que eu fiquei com ela, muito contente, sabe? E além do ganho, estou vendo bem já com o Cilicimol, já tem 4 pessoas franqueadas abaixo de mim, e estou vendendo muito bem. Graças a Deus. O Cilicimol para mim é tudo agora na minha vida. O Cilicimol para mim é tudo agora.